Oi gente, eu sou a Rita Vilaça, é hoje dia 9 de junho 2021, eu estou indo para a feira, vou levar vocês lá comigo para vocês verem como que é, daí conforme eu vou montando a barraca, nos dias assim amanhã, quinta, sexta e sábado, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então, aqui assim é a barraca, agora eu vou soltar aqui o negócio, a minha mesa, daí eu coloco a taba para cá, aí eu fico assim, né, corretinha, coloquei o tecido, aí eu coloco assim na taba, amanhã, na quinta-feira, de manhã aos 10 horas, aos 10 às 7 da noite. As coisas aqui da sacola, né, essa aqui é a cadeira que a gente traz para a feira, porque quando a gente não está trabalhando, a gente senta aqui nas cadeiras, né, eu coloco embaixo aqui da barraca, eu deixo as coisas aqui embaixo, aí eu estou colocando ela aqui, assim, aí aqui tem as lonas, né, a cordinha, as cordas, o traste cristal, que eu vou colocar na lateral aqui da barraca, essa aqui é a lona de volta dela, da barraca, e essa aqui é a lona de cima da barraca, né, você tem que colocar isso na barraca, é a barraca, porque às vezes pode, né, mas a barraca é bem curadinha, alguma coisa, então a gente não enrolhar. A gente vai jogar a lona aqui, gente, Vamos lá. Daí a barraca tá assim, né? A gente colocou essa selinha aqui em cima, daí amanhã a gente amarrar ela aqui em cima, deixa ela amarradinha aqui. Essa aqui é a corda, essa aqui é a lona que eu vou envolver a barraca toda pra amarrar ela agora. Música 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 e ela é muito legal eu gostei muito de fazer ela é assim né daí tem esse laço aqui na lateral dela você puxa assim ela tá olhando assim porque ela tá vazia né não tem nada aqui tem um espacinho para você colocar dinheiro ó espacinho aqui do outro lá tem outro espacinho e aqui ela tem seis divisão que você pode colocar a porta cartão né cartão de crédito carteira de motorista é questão de banco tudo aqui daí você faz assim vai você passa o elástico ela fica assim ó ela é bem pequenininha de não cabe assim na minha mão é bem pequenininha e tem todas as cores aqui né todas as cores que eu fiz né então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje agora vou mostrar pra vocês o porta-moeda né porta-moeda simples ele é assim com zíper só é só um bolsinho ó eu tô vendendo a 10 reais aqui na feira daí tem todas essas cores aqui né porta-moeda esses aqui assim verdinho las de girassol né várias cores assim tem essa bolsinha rosa aqui né que ela é uma repartição só ela é bem bonita também ela é feito de viés né ela é bem bonitinha e daí tem essas carteirinhas aqui também que tem duas divisão né tem um bolsinho interno e outro do lado aqui tem dois bolsinhos essa aqui e tem todas as cores estampas e essa carteirinha aqui vou mostrar aqui pra vocês vou tirar aqui do baratinho ela é assim tem esse bolsinho aqui na lateral que você fecha aqui tá aí tem esse zíper ó e desse lado você coloca o espelular fica muito legal eu vou até pegar meu celular aqui pra colocar aqui pra vocês verem só um momento o que você coloca o celular aqui ó pede o botãozinho pede o bolsinho pede o bolsinho pede o bolsinho aqui peraí o teste botãozinho aqui tem essa alcinha ó pra vocês cuidar é muito prática muito legal que você pode colocar na bolsa pode levar na mão pode colocar no braço que você coloca assim ó ela é perfeita ela é muito boa gostei muito de fazer tem toda essa variedade de cores aqui e eu tenho também o porta álcool gel o álcool gel aqui que eu deixo aqui pra os clientes quando cheio aqui na minha barraca se quiser tá usando o álcool gel pode usar o álcool gel tem esse vidrinho aqui de álcool gel também e esse esse porta álcool gel aqui eu vendo ele cheio também eu vendo ele vazio eu vendo ele cheio quando o cliente quer que eu enche eu coloco o álcool gel e encho ele né eu deixo aqui do ladinho agora eu vou lá do lado de fora pra mostrar a parte de fora pra vocês e mostrar as fraquinhas que eu tenho lá na frente da barraca mas ela tenta ficar colocando a cordinha né e colocar assim né temos carteira de tecido, temos corte palher, temos cartão de crédito da FTP temos massa PMG e GG também infantil ou que bota o GG que eu não coloquei mas tem GG também e temos porta álcool gel, porta máscara e porta álcool então é isso gente a barraca ficou assim bem simples mas só bem infantilante com vários produtos e aí Oi gente então é isso que eu queria passar para vocês né mostrar a minha feira lá que eu tô fazendo e então se vocês gostaram do meu vídeo é ativa o sininho compartilha dá uma curtida aí se inscreva no meu canal que breve fazer vou fazer né novos vídeos na costura né que no momento tá muito corrido para mim mas se Deus quiser logo logo eu vou fazer algumas alguns vídeos de costura até mais e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?